E aí E aí E aí E aí E aí Hoje meu aniversário tem direito de escolher nada é que E aí E aí Imagina só você tem Eu gosto Eu amo Aquele que fica seco Ah não tanto faz Cadar semafórico recortado A frente O que fica seco é a melanesa Eu gosto também Com queijo e molho de tomate Com queijo e molho de tomate Nossa que lindo Aqui é a consolação A gente passou aqui mesmo dia que nós sumimos Consolação Avenida Paulista Jardins Pinheiros Paquempo Avenida Angélica Olha essa loja aqui ó Bonita né Fazer propaganda aqui de graça aqui ó E a mamura Sim Aham é isso mesmo Aham Tá aqui não na consolação ó 204 Ela pageta tão vazia meu Nossa Sério Mas sem loja ou sem movimento Tem lugar que não tem loja mais É Sem movimento Agora aquela mina das capinhas Ela vende Mas tá no auge vender capinha de celular né Tem gente que tem um Sem dúvida Mas ele falou Não sei o que Ele não tem 150 A minha casa Acho que isso é da deção Não sei o que eu não Tem um dia aqui ainda Tem um dia aqui E aí 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 Esse prédio colorido E aí É E aí Sabe Sim A gente Não Mas não tá longe Mas aqui é mais Centro mesmo Pra lá Já é E aí São Ju Olha que prédio bonito. Tudo luminoso. Vamos agora entrar na Rebouça. Vamos. 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 Aqui é o Hospital das Clínicas, aqui é a Rebouça pessoal, aqui do lado está o grande Hospital das Clínicas, a entrada fica por lá de cima do outro lado. A minha programação era para ir para o Shopping Dourado, vamos embora para lá? Os aniversários a gente que escolhe, mas já que não teve. Se vocês quiserem eu tenho que ser fada, tudo o que vocês quiserem eu acho. O que que tem de boba para nós comer na Shopping Dourado lá? Não, não é coisa que eu gosto, como é que é? Repete de novo aí, lá tem o que? Uma coisinha que você? Quem gosta? Eu. Só que o aniversário era de quem hoje? Mas é que é bom, vocês também gostam. Eu não gosto não. Eu não estou muito fona, porque ela é muito seco. Aqui tem uma churrascaria boa. Não tem? Aqui na Rebouça que nós viemos uma vez, umas três vezes já. Olha, ela é muito boa, muito boa. O que é Bozé, Isabela? A Tuta quer saber, quer tirar dúvida da troca da placa Me lasquei aqui, deixa eu ver a estação, os cartas dele mesmo É que vende roupa, né? Tem Renner? Renner, Renner, Renner É o Braz, não Não, mas eu acho que tem sim É o Braz, meu filho É, pesquisa aí Minha mãe consegue ver o dragão pendurado? Ela vai conseguir ver só para passar aqui Não dá para ver, não dá para ver Não dá para ela ver Ah, eu já vi Sério, mãe? É que eu vi muito Aqui ó, churrascaria boa aqui ó Olha o nome dela aqui ó Vou puxar aqui ó Passou uma coisa dela? Passou Aí ó Essa churrascaria aqui é top Pode vir que você não vai estar rebolsa Não dá para ver Acontece Iis Boa E Boa Sabucura Também Cabrinha Ben Tinta jetada Sim Besou Tinta Sim Vejipa, sim Ok Nosso prédio agora? Tempo estimado no engarrafamento 10 minutos. Muito obrigado viu, é só cair nesse... Estou chegando em outono que vai vir. Meu Deus do céu aqui no meio. Tchau. Tchau. Antes você comprou água não tinha pastel não né? Tinha. Porque era um pastel comedinho, fiquei com dó. Tchau. 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 Em 300m... Use as duas faixas no meio para seguir em frente em túnel Fernando Vieira de Mello... Cuidado galera, olha que pedaço bonita Ui, aaa Gostaria de peito Os aparelhos da academia lá do condomínio Isso não é? Não é? Para a branca? Use as duas faixas do meio para seguir em frente em Túnel Fernando Vieira de Melo Agora já era só esse tudo aí Em 1,5 km Mantenha-se à esquerda para a Avenida Eusébio Matoso O ministério de novo, o que que ele manda a mostrar? Você viu o que o Don fez lá da aniversário lá da marca da Unção? Sim... Hein? Sim... Ele te mandou para provar? Não Não É isso aí, sabe? É muito forte Mas é um fomu É o tipo Uma coisa com feijão Fiz o macarrão Para miolo também Tomate Foi Tomate Tomate O chaveu dourado Perdo o centro O que é isso? Aqui está o Shopping Eldorado, pessoal Aqui, ó Foi nesse Shopping aqui que eu dei meu primeiro beijo Quando eu comecei a namorar com a minha esposa Eita, nós Primeiro beijo da minha esposa Quando eu pedi ela em namoro Trouxe aqui no Shopping Eldorado E o trem foi bom demais Há 29 anos atrás Pessoal, um grande abraço aí pra todos vocês Que Deus possa abençoar sempre a sua vida e da sua família Deixa o seu comentário aí Hoje é o meu aniversário, o aniversário do meu filho Hoje eu estou fazendo 52 anos E meu filho está fazendo 26 anos E estou aqui finalizando esse vídeo aqui Estamos agora aqui Chegando aqui na Raposta Vares Estamos passando em cima da ponte aqui Que por baixo está passando aqui a Marginal Pinheiros Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês aqui Eu acho que não vai dar não Marginal Pinheiros está ali embaixo Ali, ó Aqui embaixo está o Rio Tietê É isso aí, pessoal Um grande abraço aí Fica todos com Deus, tá bom? E daí o Zé Bilmatoso Se inscreva no meu canal Deixe seu comentário Seu joinha Um grande abraço, pessoal Você é esperto em mim Você é esperto Você corta o trans lá atrás E a gente não entra na frente Demor de passar mais Isabela, demor de passar mais De moradia, amor Tá vendo esses apartamentos assim? Ah, tá Eu estou olhando aqui por lá Mantenha-se à direita Para a rua NMDC Olha esse, mano Uma entra ligada no outro Muito legal, né? Tem a música ali Em 500 metros Tá, não é? Meu Deus Pessoal, aqui Inicia a Raposta Vares Raposta Vares Ela nasce daqui, ó Tá a placa aqui, ó Rodovia Raposta Vares E ela vai até O estado do Paraná Ela vai muito longe, tá bom? Grande abraço, pessoal Vou finalizar o vídeo agora Fica com Deus Tchau 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 Tchau